Aquele é meu preferido. Deixe seus olhos brilhando. É mesmo? Faço metade se levar dois. Nossa. Você é de novo? Essa loja é sua? Não. Do meu pai. Quanto é? R$ 800, por favor. R$ 800? Tá bom, tá bom. Para você, R$ 550. Incrível. Então, seu pai deixa sempre você sozinha aqui? Não. Ele foi enfrentar os rebeldes. O exército indiano convocou ele, né? Não. Ele se ofereceu. Sério? Uau. Se fosse por mim, eu não deixaria você aqui sozinha nunca. Certo. Aqui tem 300. Melhor ainda. 400 rupias, mais o Ganesh. Esse não serve. Tá quebrado, viu? Não conhece a história? O Ganesh lutou contra Parashirã quando protegia a casa do pai dele. É, pra defender a honra do pai dele, Shiva. E a presa dele foi cortada por causa disso. Hum. Interessante. Enfim. Não tá à venda. Bem na hora. Olha só, 600 rupias. Fica com o troco, tá? Espera! Ei! Você quer um guia? Hã? E quanto isso vai custar? É, que bonitinha. Fala aí, galera. Beleza? Sou Curi na área. Tamo aí de volta pra mais uma série, velho. É isso mesmo. Tamo aqui na Índia. Com a Chloe. Nesse gráfico lindo e bonito. Pera aí, menininha, que eu sou curioso. Quero ver sua lojinha aqui. Sou curioso. Os artigos aqui, os artefatos. Periquitinha ali. É, que periquitinha mais bonitinha. A Chloe aqui, belíssima. E vamos que vamos. É isso. Pera aí, menininha. Deixa eu só falar um negócio especial aqui. Enquanto eles vão admirando o gráfico aí. Rapaziada, esse jogo aqui foi lançado pro Playstation 4. Vocês estão ligados, né? Ele é uma DLC, né? Do Uncharted 4. Cara, é praticamente outro jogo, né? Porque ele tem de 8 a 10 horas. Então, praticamente é um outro jogo. E ele foi remasterizado pra Playstation 5 e PC. Então, fica a dica aí pra quem quiser aproveitar. Fechou. Que a gente vamo que vamo. E aí, menininha. O que vai rolar? Que bonitinha. Tá, o lance ali com os caminhões. Com o caminhão, né? Beleza. Opa, tudo bom? E esses artigos aí? Opa, tudo bem? Aí, mano. Pera aí, velho. Na moral. Já vou começar assim. Vamos de... Pausa pro cenário. Que jogo. Com licença. Opa. 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 Com licença. O quê? Não me leve a mal. Foi uma boa tentativa. Mas quero meu ganache de volta. Por favor. Tá bom. Menininha sagaz. Dez pelo esforço. Esse aqui tem como eu ver, né? Dar um zoom e tal. Girar. Tá bom. Vamos que vamos. Sem ficar mais babando no jogo aqui. Vamos seguir o fluxo. Tô rodando a 4K. Essa belezinha aqui. Jogo no PC. Esse dia me perguntaram nos comentários. Esqueci de falar, velho. É... Eu jogo no A3060. RTX. Nvidia. Beleza. Tá, menininha. Se eu não ia ser a minha guia. Onde é que eu vou? Sai da minha frente, menininha. Oh, meu Deus do céu. Sai da minha frente, menininha. Vou trancar aqui, velho. Oh, meu Deus do céu. Eu tô preso aqui, velho. É isso mesmo que vocês estão vendo. Calma aí. Oh, cara. Me prenderam aqui, velho. Dá licença, menininha. Oh, cara. Era ali a saída, velho. Ó, aqui tá tudo fechado, mano. Sai daí, minha tia. Oh, meu Deus do céu. Sai daí, velho. Oh, meu Deus do céu, velho. Se eu entrar no modo foto aqui e sair, vai desbugar eles? Vai, Chloe. Passa aí, velho. Qual foi, mano? Aê, deu certo, velho. Não é permitido cruzar a ponte. É muito perigoso. Olha, garota. A gente se divertiu. Mas agora você precisa dar o fora. Tem uma cama sobrando na loja. Trezentas rupias. O melhor preço de toda a Índia. Não, obrigada. Preciso ir pro caminhão. Péssima ideia. Os rebeldes machucam as pessoas. Escuta. Preciso ajudar minha amiga, tá? Olha só. Quando eu voltar, te pago uma pizza. Tá? Tá. Ótimo. Merda. Que troca. Essa menininha é sagaz demais, cê é louco. Vambora, vambora. Ele tava ali parado. Eu tava falando com o cara, me virei e ele tinha sumido. Vem, aí tá ele. Aí tá ele. Obrigado. Valeu, bebezio. Valeu, bebezio. Jogo lindo e bonito. Coitado deles. Ok, porta vermelha. Só isso? Beleza. Não tem nada que nada. A revolta. Vamos lá. Só uma zona de guerra. Nada demais pra você. Não tem nada. O que é que tá rolando aí, hein? Só curioso, só curioso, quero ver o que vai acontecer. Entra no caminhão! É, os caras estão erradas, eu vou embora daqui, que esse cara tem manhando feio. O outro ali também. Vamos sair fora daqui. Acho que eu caminhei ali, mas eu vou dar uma forçada aqui, rapidinho. Sou curioso, sou curioso. O que é que é isso aqui, velho? O que tá rolando, mano? Tá, vamos pro caminho ali que tem que se seguir. Alguém do canal aí já foi pra Índia? É assim mesmo? Comenta. Ih, vai dar ruim aqui. Sua mão boba aí, rapaz. É perigoso sair dessa hora. Ei! Você mora aonde? O quê? Surda? Responde! Perguntei onde você mora. Minha arvada. Tô no meio de uma coisa aqui. Pode esperar. Sim, senhor. Me encontra aqui dentro. Entendido. Você, comigo. Pega a arma. Senhor, me conto a ela. Deixa ela passar. Ouviu ele. Pode ir. Sujeito mancarado. Ríspido. Sorte deles que eu tô com pressa. Sorte deles. Aí, o lance lá era uma porta vermelha, né? Eu não posso esquecer de me ligar nisso. Porta vermelha. Confere. Beleza. Aí, esse game aqui tem a função de áudio 3D. Não sei se vocês tem o fone aí compatível. Mas, se tiverem, coloquem aí pra fazer o teste. Ratinho bonitinho. Esse rato é maior que os gatos hoje em dia, né, cara? A área toda furada de bala. Um lugar bem... Bem tranquilo, aparentemente, né? Vou caminhar aqui. Meu Deus. Você não presta. Se não dá pra vender, nem quero. Vamos lá. Oh! Vem comigo, meu irmão. Sim, pai, vou perguntar as coisas para mim. Você é próximo? Precisamos sair do nosso quarto. Nosso turno acaba em uma hora. Preciso dormir. Ah, dorme no caminhão. Não, obrigado. É o último deles? Quase. Tem mais uns ali no peito. A gente vai embora hoje? Não posso esperar. Querendo subir na parede, ainda dá certo, né? Sinta a vibração. Não é o suficiente. Onde é que você foi arrumar uma garrafa de araca? Ok. Descendo aquela rua ali, esse cara tinha um estoque enorme. Sobrou um pouco? Só peguei duas garrafas. É, é, é. Eu não faço ideia. Vamos descobrir. Aí, rapaziada. O que eu ia falar para vocês aqui é que esse jogo está tão bonito como eu consigo ver até os pares da menina. Isso é louco. O que eu ia falar? Eu não faço ideia. É. É. Eu não soube rouba ou não. É. Eu não faço ideia. Quantas vezes passei mal por causa da água daqui. É mano, a jogada é por aqui mesmo. Tá calma. Essa mulher é uma ninja, gente. Essa é uma das caixas. Ufa. Meu Deus. O exército do indiano não tá de brincadeira. Maluco. Não, tão de brincadeira mesmo. Essa lua, que coisa mais linda. Sou fascinado na lua, cara. Eu dirijo olhando pra lua. Sério. De dia. De dia também. Tem lua de dia. Não sou louco não. Lótus Rosa não era o que eu imaginava. Tinha dois alvos. Um armazém e outro... Estão no lugar errado, garota. Masqueira! Pequinha, cedo. Tá atrasada, Fraser. Vamos te ver também. Porra! Acabaram com o esquadrão! Parando! Parando! Não! 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 Essas mulher é brava demais, cê é louco! Achei que fosse uma profissional. Ah, sim, estresse, vai. Faz mal pra saúde. Relaxa! Levei semanas pra rastrear o Azaf. O cara não podia ser mais imprevisível. Ele é só mais um guerrilheiro sem guerra pra lutar. Não, você não conhece ele como eu. Ele muda de local e de rotina a cada hora. Não vamos nos arriscar sem precisar. Vamos? Deixa eu te dizer uma coisa. Esse trabalho é meu. Se você quer dividir, quem faz as regras sou o Will. E aí, qual vai ser? É o cara de barba. Assim que eu gosto. Bonitão. Se você curte psicopatas... Ninguém é perfeito. Onde fica o acampamento base? É o lugar de cima, varanda. Beleza. Vamos nessa. Vamos que vamos. Eu tinha uma rota toda planejada, mas eles estão atrás da gente agora. O que você sugere? Vou pensar. Ok. É o bonitão de barba. O cara é psicopata. Mas ninguém é perfeito. Segundo a... A Claire. A Claire não. A Chloe. Para quem não acompanhou minhas séries do Resident aí, tá ligado? Que eu sou apaixonado na Claire. Manos... Aqui merece. Não. Desculpa, cara. Uma pausa para o cenário. Olha. Faz até pause a garota. Vamos que vamos. E aqui? Vem. Eu te dou um pezinho. É isso aí. Obrigada. Que lua é essa, velho? Olha isso. Sensacional. Vem comigo. Você já foi mais ninja que eu, hein? Essas manhãs são doidas? Me explica isso, caras. Não é possível, velho. E agora? Paciência. Mano... Vocês são parentes do Jack Chan, né, velho? Não é possível. Aqui em cima. Sério? Sério? Me pendura no cano aí. Aí. Cuidado com esse. Certeza que é seguro? Não. Tranquilo demais, cara. A personalidade dela é da hora, mano. Certeza que é seguro? Não. Vambora, filha. Vai ficar aí pendurada, é? O que que eu afasto aqui pra você vir? Vambora, minha filha. Vambora. Vambora. Vida que segue. Então, Donald? Por aqui. Viu que a gente tá se afastando da toca do azarro? Sim, vamos pegar o caminho mais longo. Agora eu tipo que você atrasa. Ok. Ah! Pô, isso, isso, isso é interessante, vocês viram que, tipo, tava na cara que era aqui subir no cano, pegar no cano, mas, tipo, não tava tão explícito assim, sacaram? Irado. Acho que é ir reto aqui, né? Não sei se é isso aí. A dama de louco agora, hein, maluco? Cobra 1, né? Nossa, ninja é demais. Ainda bem que esses caras são todos surdos. Opa. O que é isso aqui? Ah, tá, examinar com... Esquilo militar. Ah, tá, 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 tá. Ah, tá, 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 tá Essas mulheres são ninja demais Brabas Explorar nossas opções, fica aqui E aqui pra baixo ela não vai, velho Calma aí, que agora fiquei confuso Pera lá A câmera se posicionou direitinho aqui, né mano Eu vou Eu vou confiar, é isso Olha, ela faz uso da reputação que tem Lá vamos nós Tô tentando me matar Foi mal aí Que tal evitarmos caixas a partir de agora? Tá legal Ok Ok Tá, eu não vou ficar dando prioridade para esse tesouro não, hein. Vamos seguindo. Tá bom. E aí, qual que é a fita aqui, mano? Tá, se pendurar, né. Vai ser happy to you. Tem um. Ou isso funciona. Vamos achar o disco. Nossa. Muito obrigada. Pode dar cobertura? Sim. Nossa. É como andar num antiquário. Ele andou bem ocupado. Quanto acha que isso vale? O suficiente para manter essa insurreiçãozinha por algum tempo. Hum, cristão indiano. É isso? Não. Só olhando. Não te incomoda? São artefatos indianos. Não me interessa. Aqui é uma observaçãozinha, cara. Ah, Naughty Dog, eu acho que... Graficamente, cara. Mecanicamente também falando, cara. É... Mano, é uma das indústrias mais admiráveis, né, cara. Porque a qualidade é incrível, velho. Na moral mesmo... Quem jogou aí também The Last of Us Parte 2 vai estar ligado com o que eu estou falando, cara. Tipo, cada cenário único. Manja, mano. Aquele tipo... Eles não usam muito copia e cola, reaproveitamento de cenários, tá ligado? Cada cenário é único, velho. Isso eu acho muito irado, mano. Destruidor e transformador. Salah e o tigre. Deve estar mais perto do que pensei. Vamos lá, Chloe. Que maldito. Que maldito. Que maldito ocidentais, território de Roiçalá. Merda. Não, tudo bem. Nada que a gente não soubesse. Cuidado. Cuidado. É lindo. Merda, hora de... Nadine. Ross. Que surpresa boa. Ah, cuidado, irmãos. Esse tigre sabe morder. Azaf. Todo esse tempo. E você continua... Igual. São seus olhos. Tá procurando emprego? Soube que a Shoreline está sob nova direção. Probleminha temporário. Nada que eu não possa resolver. É claro, claro. É uma pena. Minha equipe gostaria de ter alguém do seu calibre. Por que está aqui? E essa? Não é sua especialidade. É uma bela coleção, eu diria. Chloe Fraser. Colecionadora de antiguidades. Uma ladra. Está a serviço de uma ladra? Senhor, temos um problema. Senhor, eu vou logo em roda. O quê? Alguém acabou com a equipadeira. Câmbio! Estou a caminho. O disco. Ah, sim. Sobre isso. Primeiro, eu achei que você fosse... só um... rebelde. Ah. Mas você conseguiu localizar o Império Rui Salah. Nada mal. O maior tesouro deles. A presa de Ganesh. Não é uma descoberta qualquer. O que está fazendo? Três invasões persas. Três guerras diferentes. E todos esses anos depois, ninguém descobriu. Estamos perto. Você está perdido. E a única chance de chegar o mais próximo do local certo... é encontrar alguém que possa ajudar a decifrar o artefato. Um profundo conhecedor da sociedade Rui Salah. Exato. Um perito na cultura e história desse povo. O meu preço é justo. Um parasita... que explora a nossa luta... pra encher o próprio bolso. Hum. Isso é um não? Parece um não. Você tem coragem. Gosto disso. Mas não preciso de supostos peritos. Atirem nelas e joguem no rio. Não precisa. A gente cuida... Ah! Aplante ela! Vem, vem, vem! Eu sou minha! A gente está falando. Vamos! Vem, você joga no rio! Ah! 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 Que merda foi essa lá atrás? Arriscado, mas funcionou. Você ia me entregar pra ele, então? Isso se chama improvisar. Quem não foi nada profissional agora? Onde está querendo chegar com isso? Você deu a vantagem pro Azaf. Estou começando a pensar se você vale os 50%. Eu sabia. Você ia me entregar pra eles. Uma vez traidora, sempre traidora. Você não sabe o que está dizendo. Já vou avisando. A última pessoa que me traiu acabou morta. Está aí o seu rio. É. E é melhor que o cara esteja aqui. Merda! Ah, tá na hora de ir. Vamos! Isso é tão perigoso. Olá! Ah! O que é que aconteceu? Valeu! Isso! Continua! Ah, pelo amor de Deus! Tá ok, eu tô bem. Não para, segue em frente! Tá tudo indo bem. A chuva tá fraca. Vem comigo! Viu, vai logo abaixo! Descorrega pela boca! Vem! Vem! Ah, last one! Ah, ah! Ah! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele tem armas, veículos, centenas de homens. Como eu disse, não se preocupe. Parece um tipo de chave. Talvez. Vejamos. Ok. O tridente era a arma de Ganesh. Parashurama tinha o arco e flecha e o machado era um presente de jiva. A grande batalha. O quê? A batalha em que Ganesh perdeu a presa. Se a gente encontrar esses símbolos, a gente acha a presa. Nada mal, Fraser. É. Agradeço ao meu pai por isso. Ele curtia esses mitos hindus. Passou para você. Ele deve ter orgulho. O sol está quase nascendo. Vou me preparar. Bom trabalho. Uou. É muito trabalho para resolver uma discussão. Só por desencargo de consciência. E olha, que estranho. Desculpa a dúvida de você, Chloe. É Roy Salah? Roy Salah? Não é uma estrutura moderna, então a gente está no lugar certo. O quê? Não gostei. Você não gosta de nada. Não? Tem uns 100 quilômetros que não temos nem sinal do azar. Seja otimista. Talvez a gente esteja na frente. Eu acho difícil. Vou achar a presa antes dele. Entendido. Encontro você no carro. Três. Regresso. Ok. Manos. Que jogo eletrizante. E lindo, cara. Na moral mesmo. Já vou terminar o vídeo aqui com uma pausa para o cenário. Se estão curtindo, não esqueçam de avaliar. Vai ter a série completa. Certo? Tela limpinha. Acho que está upando a 2K. 2K ou 4K? Eu vou ver no final do vídeo aí. Eu coloco no título. Fechou? Então é isso. Até o próximo. Gostei de ser, viu, Chloe? Você mandou um cheirazinho. Até o próximo. Falou. Valeu.